Eu tô começando a colecionar uns cards de CS. Tu vai ser um velho muito encebado, velho. Tu vai ter umas coleção muito nada a ver. Eu vou falar pra tu, velho. Quando tu for velho, eu vou jogar isso na tua cara. Eu vou falar lamentável, meu irmão. Olha isso daqui, ó. Aí tu não, BT. Esse cinzeiro aqui é da... Mas tu nem fuma, Gal. Não, mas esse aqui, quem me deu foi o Papa. Porra. O Papa vai me dar um cinzeiro, BT. Tu tem cara que vai ter umas coleção de... Sei lá, velho. Um cinzeiro de argila, né? Que o Papa fez à mão. É, velho. Somelhier de relógio. Essas coisas tudo, velho. Ah, é negócio de colecionar relógio, né? Colecionar relógio é embaçado, velho. Não, tu ter aquela estante de vidro. Tipo o mostruar de loja. Cara, tu nem precisa usar, pô. Tu acordar e ver, saca? É massa, velho. É bonito, velho. Eu colecionei latinha quando era criança, mas... Como eu te falei, lembra que eu te falei quando eu ficava dois anos no colégio? Eu me mudava muito, né? Sempre moramos de aluguel. Então, cara, depois da terceira mudança que eu vi minhas latinhas top, dava aquele amassadinho... Nossa. Eu peguei, botei tudo num saco preto e joguei, velho, no lixo. Falei, ah, ficava levando essa... Um lado e pro outro, velho. Eu já tinha essa coleção de latinha e realmente, velho, passei pelo mesmo problema, velho. Depois das primeiras amassadas, tu pega ar, né, velho? Inclusive o chat falou... Desculpa, vamos lá. Não, não. Parece que só você tá se importando, né? É uma coleção que só você se importa, né? Sim, velho. Apocão, tu que tá mais zerado no NA, e essa mudança, velho? Ok, velho. A galera tá pegando o A, velho. Que mudança, velho? Pega na minha balança. Eu tava muito desconceitado aqui, velho. Eu tava mesmo... Caramba, Apocão. Mais uma, velho. Não, parei. Eu prometi que era só aquele dia, mas porque essa é... Tem que saber, após. Tem que saber essa, velho, né? Pode. Porque a shibata tava estralando, né? Tava enjoado, viu, velho? Os caras, tipo, tá 9x3, eles não têm dinheiro, não tão trocando tiro nesse inferno. Ô, Gal, posso te fazer uma pedida? Claro. Eu gosto quando tu usa termos jovens no teu jogo. Por exemplo, eu dou muita pala quando tu faz um jogado e tu fala A movimentação do pai tá chata. Tá, tá chata, velho. Tu puder mandar um forget, esquece, a mira do pai. Sempre que tu puder mandar um termozinho desse, por favor, tu me faz muito feliz, velho. Beleza, beleza. Isso aí é fácil, né? Porque esse tipo de, por exemplo, clutch, numa situação de guerra, sai muito clutch, velho. Então eu posso... O pai é brabo, manda o pai. O pai é muito bom, o pai. Nove phase, três mouse, aí vai ser facinho, viu, velho? Vai ser facinho. E só sobrou o Kerrigan, né? Que tá no meta, o meta BT. In Game Leader, Bater e Pino, né? Tá aí, né? Cala a boca, meu irmão. Esse meta aí, a gente já... Essa telinha a gente já conhece muito bem, velho. Essa telinha aí, né? É o In Game Leader. Inclusive, velho. Tu fala essas coisas, Gal, mas sério. E eu juro. Eu não fico ali, eu não me gabo no chat. Eu gosto quando me alaça, porque eu dou risada. Eu gosto da resenha. Eu gosto da resenha. Tá? Mas é comum, é comum eu estar jogando os caras. Cara, como o Gal é tão melhor que o BT, velho. Pô, a tela do Gal é muito... Ô, contrário, contrário. Não, não. Aí é o ato falho. Olha o ato falho. Isso aí é um ato falho. Obrigado, obrigado. Vendeu. Isso aí é um ato falho. Isso aí é um ato falho. Cara, tem coisas que sua boca quer falar, mas o cérebro não deixa você mentir. Tá vendo? Isso aí se chama ato falho. Isso aí é psicologia. Ela explica, garotinho. Você sabe que minha tela é tão mais bonita que a sua, que você não consegue falar o contrário. Você vê que duro. Cara, eu vou até falar mais, que acabou. Vendi, depois dessa, né, velho? É que nem aqueles caras na batalha de rap que faz o contrário, né? Não tem mais o que ele fazer, velho. Tá ligado? Complicou pra alguém. Porque... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá rolando, velho. Aí, imitou o índiozinho. Ele sabe. É a XP da langa. Essa molecada não tem... Mano, vai sentar pra alguém. Eu já perdi um pistol na nuke de CT. Eu olhava a rampa, que a LAN era bem pequenininha. E o outro time, os cinco, começaram a gritar. Desde a base TR. E eu não ouvi que era rush na minha. Fui atropelado. Nem escutei. Até lan house. Cada dia mais eu penso, Gal. Eu não sei mais não se eu teria psicológico aí o Big Brother, velho. Não tem. Porque eu acho que eu seria planta, tá ligado, Gal? Deve ficar meio que em choque, né? Porque eu não seria planta, você não seria nem f***ando, BT. Eu acho. Sabe o que eu seria? Sabe qual cara que eu seria, eu acho? Tipo o Scooby. Só que o Scooby não vai longe, pô. O Scooby tá na gude ali, pá. O Big Brother não é lugar pra ficar na gude, velho. Tu tem que... Mano, mas... Tu tem que sofrer o abalo e voltar. E eu não sei se eu tenho psicológico pra sofrer o abalo, tá ligado? Mas, BT, você tem que levar uma coisa... Quem é o otário da casa? Quem é o babaca? Aí uma placa, BT. Porra, eu ia chorar a noite toda. Porra, por que que tu me chamou de otário, cara? Por que que eu te fiz? Eu bicho, não. Porque você pegou um bife a mais. Eu ia falar, porra, pega meu bife amanhã. Eu ia virar, meu irmão. É foda, meu irmão. Eu dou o maior valor pra personalidade. O cara toma, 10 pessoas, joga balde de água na mulher. Aí vai falar a mulher, ela... Tipo, isso é inveja. É muita autoestima. Eu não tenho essa autoestima. Perflexo. Eu tenho uma dúvida médica rapidinho com vocês aí, com o rapaziada do chat, que sabe tudo sobre medicina. Tem muitos médicos aqui, porra. Fica à vontade. Eu tenho... Há muito tempo que eu não faço jejum, mano. Eu tenho que começar um jejum 11 da noite. Tipo assim... Eu posso comer que nem um boi até as 11? Pode. Ou tipo... Pode. Eu acho que... Eu acho que os jejum, ele já subentende que às vezes você pode querer comer que nem um boi, tá ligado? Até as 11. E aí ele te dá uma margem, tipo, justamente pra você... Entendeu? Ok. Mas você quer comer que nem um boi-boi? Tá ligado? Não, não é boi-boi, mas eu não quero ter que, tipo assim, quando bater 4 horas no meu jejum, eu tá me sentindo mal, entendeu? Porque quando eu, tipo, como bem, depois eu consigo casar 12 horas sem comer, tá ligado? É, eu acho que o segredo aí, né? Não sou nenhum médico, mas eu acho que o segredo é você comer bem algo que você tá acostumado a comer. Porque às vezes você vai querer comer bem, bem um negócio que você não tá tão acostumado, aí você amanhã você pode estar se cagando todo, né? Não, 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 não. Tudo dentro dos parâmetros. Pô, vou comer bem um pratão de arroz, feijão, uma carne e tal. Agora, ah, pô, vou mandar um negócio que você não tá acostumado. Aí amanhã pode dar bigode, né? Amanhã que hora que você entra pro... 7h20 a brincadeira começa. Ah, que inveja, viu? Sabe uma parada que rola? Tipo assim, desde que eu tive uma leve suspeita que eu virei um careca, eu nunca mais raspei e raspei pra, tipo, ficar de frente com o mundo real, saca? Por exemplo, BT, tu tem esse rolê aqui, tu tá careca, mas, tipo, você já fez as pazes, né? Tipo, toda hora você percebe o tanto que você é careca, né? Eu nunca fiz isso. É. Eu tô num negócio que eu olho pra Bravanel e me sinto bem. Então, ó, 11x5, os caras não mataram, é um, velho. Não mataram é um e o cara tá limpando. É o pelo no mousepad aí. Com certeza é o pelo no mousepad. Pensando bem, a última vez que eu vi o Michel careca, ele era doll. A gente era doll, se pá, velho. O jovem, o jovem, adolescente. Ah, dá, adolescente. É, eu passava umas máquinas. Cara, que inveja, hein, Michel. B.S. no procedimento amanhã, viu? Porra. Não quero morrer, né? Tem que ir, velho. Mas ele, 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 ele não tá pronto ainda. Ah, que tupi. Pô, BT, você que gosta de, tipo, Big Brother, subcelebridades, música sertaneja, você sabe que é o Lucas Lucco, né? Sei, porra, claro. Pô, bicho é bonito. Ele tem shape. Ele é bonito, shapeado. Mas sabe o que é a maior qualidade dele? Ele investiu pro futuro, porque ele percebeu que tava começando a dar ruim e já meteu o implante. Ele não deixou desandar, eu também percebi isso, Michel. Exato, exato. Acompanhei isso aí, velho. E o Gal tá deixando desandar, velho. Cara, o problema do Gal, que não dá pra fazer implante no Gal, é porque o problema do Gal não é calvície, velho. Cabelo assustado com a face horrenda dele tá fugindo. Cara, olha a minha face da cabeleira, vocês têm inveja, bicho. Doce a cinco? Tá aí, velho. Toda vez que eu vou lá no barbeiro... Tenho certeza que quando o Sprout tá... Perdão. Não, quando eu vou lá no barbeiro, ele sempre fala, esse cabelo cresce rápido. Ô cabelo que cresce rápido. Ele fala assim. Eu tenho medo de raspar a cabeça, porque eu acho que minha cabeça é torta, tá ligado? Acho que ela é tipo... Sim, isso é outra parada, que eu também não sei se o meu crânio é todo esquisito. É, meio ondulado. Vamos descobrir, né? Com as crateras. Não, não. Tu ficava bem careca, Michel. Porque tem gente que fica muito bem. Mas eu passava aquela luzinha a dois, né? É, é. Eu vou ver a pé. Entendeu? Pode crer. Cutucou lá o capitão, mandou pausar, ó. O que é que é que é alemão? Vai ver, calma aí. Você vai ver. Ah. Vai pagar um sapo. O câmera não tá nem querendo mostrar lá. Coisa tá feia. Não quer nem mostrar lá. Ó lá. Isso é a raça. Isso ainda nem é o moco. O meu medo é esse. O meu medo é esse. O meu medo é esse. É disso que eu tô com medo. É o BT alemão, pô. Quem não tem medo desse? O medo de todo mundo é esse, pô. É o BT alemão, bicho. Pô, garotinho. Vai falar que não parece? Pô, tá de brincadeira, velho. 13 a 5. Décimo nono round, velho. Eu assumo. Quando aparece lá o anão do Game of Thrones, os cara, pô, Galva, parece o garoto. Eu falo, beleza, beleza, eu aceito. Mas você não tá querendo aceitar.